Olá, já faz algum tempinho a gente está pretendendo fazer uma água para limpeza parcial e nunca deu essa oportunidade, mas hoje nós vamos tentar fazer. É uma receita que nós vimos na apostila da Casa das Essências e parece ser bastante interessante. Vamos ver se vai dar certo. Em termos de custo, nós vamos fazer meio litro, 500 ml e vai dar aí R$5,50 para fazer esses 500 ml. Então um frasquinho de 100 ml vai dar um custo de R$1,10. É baratinho, ok? Vamos ver se dá certo. Vamos lá? R$1,10. É baratinho, ok? Vamos ver se dá certo. 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 Vamos ver. Vamos ver se dá certo. 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 Vamos E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 passar um algodão aqui e dá uma uma limpada ok é isso aí gente bom vamos fazer o testezinho ó já coloquei na embalagem embalagem 100 ml gulicina agora vamos testar aqui to bem sujinho né poluição gente não é falta de banho não É, o produto é bom Fica Cheirinho de cânfora Com mais o perfume Ficou agradável E funciona, né gente? Até mais! Legenda por Sônia Ruberti